Fala pessoal, é Manuel do canal Mano Guitar trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo técnico para vocês assistirem aí durante esse momento de isolamento que vocês estão em casa. Desde já eu já peço que você inscreva-se no nosso canal, é muito importante a sua inscrição e peço que você curta e comente os nossos vídeos para que o YouTube possa indicar os nossos vídeos para mais pessoas. É mesmo, é? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o recâmbio do torno mecânico, né? Mais uma vez vamos utilizar o torno Nardine, modelo mascota, como exemplo aqui do nosso vídeo. Legal! Bem louco! Então vamos lá pessoal, o recâmbio ele fica nessa posição aqui, para você abrir essa tampa, né? Para ter acesso às engrenagens do recâmbio, você vai precisar dessa chavinha, né? Ela tem essa posição aqui, é específica para abrir a porta do recâmbio. Veja que ela tem, ela tem esse perfil aqui, e que é igual o perfil da chave. Você vai encaixar e vai girar no sentido anti-horário. Vai fazer uma forçazinha aqui para o lado esquerdo, só para abrir a porta. E agora vocês têm acesso ao que chamamos de recâmbio. Esse conjunto ele foi projetado de forma que, invertendo a posição, né? Ou a troca das engrenagens, você vai obter roscas with work, métrica, módulo e diametral pitch. As instruções para as montagens das engrenagens do recâmbio, elas constam aqui na tabela da caixa de roscas e avanços. E nós já fizemos vídeos aqui sobre ela, né? Sobre essa tabela aqui, como é que você faz a configuração, o preset na caixa de roscas e avanços. Após a mudança das engrenagens, né? A folga entre os dentes aqui das engrenagens, ela deve ser de um décimo a dois décimos de milímetro. Beleza? 0,1 milímetro a 0,2 milímetro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Essas aqui são as engrenagens do recâmbio. Eu vou tentar mostrar para vocês quantos dentes tem cada uma. Ela também tem um pino de segurança, pessoal. Esse pino de segurança do recâmbio, ele fica nessa engrenagem aqui, que eu vou remover para mostrar a vocês agora. Agora, previamente eu já tinha removido esse parafuso Allen. Com uma chave Allen 6 milímetros, você vai encaixar aqui, ó. E vai girar no sentido anti-horário. Só que qual é o macete aqui? Você vai ter que engatar esse seletor aqui. Se ele ficar no meio, você não vai conseguir folgar nem apertar, porque essa engrenagem vai ficar girando. Então, você vem aqui, engata, ok? Ele ainda vai girar, mas vai girar com um pouco de interferência. Pronto! Saiu o parafuso com essa espécie aqui de arruela. E veja que o pino de segurança, ele está aqui, ó. Então, o que é que acontece? Vamos lá, vamos tentar mostrar para vocês aqui. Para evitar possíveis avarias quando a máquina for usada inadequadamente, né? Tiver acontecido uma carga excessiva, entre a transmissão de força do cabeçote para o recâmbio, existe um pino, né? Que é esse pino que eu estou mostrando a vocês aqui, ó. Beleza? Quando acontece aí de alguém usar inadequadamente, né? Aplicar uma carga excessiva aqui no torre, esse pino, ele vai cisalhar, ele vai partir, tá ok? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, o que é que pode acontecer, né? Você está aqui com a sua peça, usinando, e aqui tem a sua ferramenta de corte. De repente, por algum descuido, a ferramenta de corte estava no automático, colidiu aqui com as castanhas aqui da placa do torno. E aí gerou uma pancada muito forte. Para não danificar as engrenagens, ok? Principalmente essa daqui, existe esse pino, que é um material mais frágil do que o material da engrenagem, e ele vai partir, ele vai partir e aí não vai danificar o restante das engrenagens. Tranquilo? Existe também, pessoal, deixa eu colocar de volta aqui. Existe também essa engrenagem, que eu chamo de engrenagem de sacrifício. Perceba que essa engrenagem é de aço, essa é de aço, essa é de aço, é uma engrenagem dupla, né? E essa é de aço também. E nós temos essa, que é um plástico, é um termoplástico aqui, ó, de 48 dentes, né? E tem essa descrição aqui, 012, 014, 149, caso precise comprar uma. Veja que ela tem uma olhadeira, né, para lubrificação por óleo. Ela tem um anel elástico, tá vendo aí? Esse anel elástico, você vai precisar aqui de uma chavezinha específica para tirar esse anel. Vou tentar encaixar aqui, ó. Pronto, o anel caiu aqui. Beleza? Vamos colocar ele aqui. E aí, agora você é possível remover a engrenagem. Você tira essa pecinha. Veja que ela é bem encaixadinha aqui, com a engrenagem de baixo. Veja também que aqui por dentro, ó, tem vários furinhos que é responsável aqui por o óleo passar aqui e lubrificar esse mancalzinho, lubrificar aqui também, né? Ela tem um furinho aqui embaixo, que vocês não conseguem ver, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar. Pronto, tá ali o furinho. O óleo entra aqui pela olhadeira, sai aqui pelo furinho e lubrifica essas partes aqui, ó. Que deve ser um bronze ou alguma coisa assim, né? Veja o que aconteceu também, ó. Caso o pino de segurança que fica aqui, tá aqui o pino de segurança. Caso ele não tenha rompido por algum motivo, então, essa engrenagem aqui, ela vai romper os dentes aqui, também como forma de segurança. Pra que o esforço que aconteceu aí pela irregularidade na operação do operador, não passe pras outras engrenagens, ok? Então, eu chamo essa engrenagem aqui, que é a de um material diferente das outras engrenagens, de engrenagem de sacrifício. Porque ela, com a mesma função do pino de segurança, a função dela é romper-se caso haja um esforço excessivo aqui no torno. Agora, eu vou tentar mostrar pra vocês quantos dentes tem aqui em cada engrenagem. Deixa eu ver se eu consigo. Então, pessoal. Essa engrenagem aqui, ela tem 24 dentes. É Z24. Essa engrenagem aqui, como já tá sendo colocada aqui, ela tem 48 dentes. Ou seja, Z48. Essa engrenagem dupla, ela tem 56 dentes aqui, né? Z56. E ela tem 44 nessa menor. Z44. E essa maior aqui, ela tem 57 dentes. Z57, ok? 57 dentes, 56 dentes, 44, 48 e 24 dentes aí. Caso ajude alguns de vocês aí que estejam precisando substituir essas engrenagens, né? Lembrando que é um torno Nardini, modelo mascote. Pessoal, então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, inscreva-se no nosso canal, curta e comente os nossos demais vídeos. Como a gente sempre faz, vamos deixar aí quatro indicações de vídeos para vocês assistirem no final desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto